Olá, pessoal! Boa noite! Mais uma edição do nosso podcast Eu aos 40. Já já a gente vai ter um episódio muito especial, mas antes eu preciso falar de um assunto. De acordo com o dicionário, contradição significa dito procedimento ou atitude oposta ao que se dissera. Oposição às opiniões, ideias e sentimentos de outrem. Objeção e desacordo. E é com essas definições que eu começo o nosso editorial de hoje, do podcast Eu aos 40, e vamos falar do vereador Eduardo Risse. Não é à toa que eu comecei a falar de contradição. O vereador é um retrato disso, pois defende as leis e é multado ao filmar uma blitz com o celular na mão. Todo mundo sabe que é proibido dirigir com o celular na mão. Fala de família, de amor, de Deus e aparece limpando uma arma de fogo nas redes sociais. Bom, críticas à parte, já que eu e o Risse somos conhecidos pela divergência de pensamentos, opiniões e ideias, uma coisa é certa. O vereador tem ajudado e muito os animais em situação de vulnerabilidade em nossa cidade. Eu sou testemunha que anos sem contar promessas de campanha, o poder público deu as costas pra essa causa. Se é que um dia, de fato, olhou pra isso. Também sou prova viva de que vários abnegados da nossa comunidade têm se doado de corpo e alma para tal problema de saúde pública em nossa cidade. A minha sogra é uma delas, a Zilda. A mulher que se não mais fez, é uma das que mais faz pelos animais de rua da nossa cidade. Quem conhece sabe do que eu tô falando. Carolina, filha dela, segue o seu legado, inclusive polvoando a nossa casa de cachorrinhos. É nóis, Carol. Porém, nessa guerra dos esquecidos, o vereador se mostrou ser o único, até o momento, ao olhar para os animais com compaixão e carinho. Eu fico feliz e faço questão de elogiar o Risse por essa causa que ele abraçou e tem se doado e é muito nobre. Nunca na história da cidade tivemos alguém que buscasse dar o mínimo de dignidade, que olhasse para as associações de proteção aos animais e que estendesse a mão. Entre denúncias de maus tratos, pedido de ajuda, boletim de ocorrência e diversos resgates, uma coisa é certa. O Eduardo Risse tem feito a diferença e trabalhado em prol de um bem maior, que também é caso de dignidade, humanidade e, claro, saúde pública. Divergências à parte, que o vereador sirva de inspiração aos demais políticos da nossa cidade e que você, dono de pet, seja mais responsável no zelo do seu animalzinho. Dê a César o que é de César e esse mérito, meus amigos, o Eduardo Risse tem. Dê a César e esse mérito, meus amigos, o Eduardo Risse tem.